Olá, boa noite para todos e todas. Oi gente, boa noite. Vocês já estão aí? Tudo bem com você? Nós estamos acá de Curitiba para começarmos a nossa live. E com as tortas prontas que hoje é as tortas prontas. Bandeirinha branca, por favor, né? Deixem para brigar depois da live, depois da live, vamos cestar, tomar um vinho, né? E tal. Bom, gente, seguinte, fiquem à vontade, se tiver perguntas, pode interromper a qualquer momento, daí eu vou ler no momento que eu puder apropriar, tá bom? É um prazer ter vocês. Beijos e aproveitem. Legal. Boa noite então a todos e todas. Nós estamos começando a nossa transmissão online aqui do Grupo Liberta de Curitiba. Quem é do Grupo Liberta já nos conhece. Libertas, grupos libertários de todo o Brasil. Quem não conhece o grupo pode acessar a nossa página. Bom, você já está na nossa página, né? A página Liberta, igrejas libertárias. Grupos de cristãos que surgiram a partir de 2018 para atender uma demanda nacional de pensar a fé e evitar comprometimentos que traiam a Jesus Cristo. Esse grupo nasceu daquela página que talvez vocês conheçam. Se não conhecem, eu convido agora para acessar, quer dizer, agora não, depois, que é Cristãos contra o Fascismo, para dar voz, dar vez e manifestar publicamente que há muitos cristãos não alinhados com o projeto de poder que ocupa a política nacional nesse momento com o apoio das principais denominações. Então, nós não somos uma denominação, nós somos cristãos que resistem. Resistem a partir de Jesus Cristo, a partir do Evangelho, a partir de uma leitura radical do Evangelho. Só para completar esta apresentação, eu vou ler aqui para vocês a visão que nós colocamos lá na página do Liberta, que é a seguinte, auxiliar cristãs e cristãos por todo o país na criação de novas referências alternativas de comunidades cristãs, autônomas, plurais, inseridas dentro do seu contexto sociopolítico, comprometidas com a promoção da libertação dos sistemas injustos, sejam eles políticos, econômicos, culturais, mas, sobretudo, religiosos. Então, essa visão expressa uma necessidade que nós percebemos de desalinhar os evangélicos de projetos políticos contrários à nossa fé. Nós, aqui em Curitiba, nos reunimos presencialmente uma vez por mês. Agora, durante a pandemia, estamos fazendo reuniões online. Se você tiver interesse, se manifeste ou aí na nossa live, no chat, ou na própria página e tal, pedindo maiores informações. Nós teremos prazer em atendê-los, em encaminhá-los para grupos, ou até incentivá-los a iniciarem novos grupos na sua região, de modo que cristãos que não concordam com a tendência oficial ou majoritária da igreja, também conquistem seus espaços para praticar a sua fé sem serem assediados. Bom, uma das iniciativas que nós sentimos necessidade de fazer aqui em Curitiba, de propor, e essa é nossa contribuição, por isso é uma live aberta, Nós temos discutido o exercício do poder. Eu fiz uma live lá no início, acho que em abril, por aí, falando sobre o poder, o exercício do poder, os limites do poder, segundo Jesus Cristo, como uma forma de legitimar a resistência e promover a libertação. E agora, nas últimas reuniões, eu comecei a falar especificamente sobre a esfera da família, do lar, e mais propriamente, das relações conjugais, que são, digamos, as microestruturas de poder altamente conflitivas. E assim como o evangelho tem sido usado, a teologia tem sido usada, as igrejas têm sido usadas para legitimar esses projetos que nós consideramos contrários a Jesus Cristo, nós percebemos que também a teologia, vamos dizer assim, a teologia da família também tem sido usada para legitimar a exclusão da mulher, ou a secundarização da mulher, a inferiorização da mulher. Portanto, essa é uma iniciativa teológica de promover, a partir da teologia, a partir das palavras de Jesus Cristo, a partir de uma leitura autêntica das Escrituras, mostrando que a leitura patriarcal não é definitiva, não é única, ela pode ser contraditada e enfrentada no seu próprio território. Estou fazendo isso como teólogo bíblico, sou mestre e doutor em teologia, com especialização em exegese e interpretação, então, a partir deste meu campo, nós estamos dando essa contribuição tecnicamente fundamentada. Então, não se trata de uma visão alternativa, é uma visão centrada nas Escrituras e a partir de uma exegese tecnicamente fundamentada, ok? Bom, dentro deste programa eu já falei sobre a expressão auxiliadora idônea, que está em Gênesis capítulo 2, depois eu falei sobre criação, queda, redenção e vida, fazendo uma abordagem ampla e, ao mesmo tempo, bem resumida, dessas quatro categorias teológicas, que têm servido de fundamento para esta teologia patriarcal, essa teologia que fundamenta o predomínio e o governo do homem na sociedade, na família e na igreja, e, portanto, a inferiorização, a exclusão da mulher aos níveis inferiores da hierarquia do poder. Essas quatro categorias, quais sejam criação, queda, redenção, portanto, Jesus Cristo e a nova vida, são grandes categorias que têm servido a essa teologia. Portanto, eu estou partindo destas categorias para fazer, então, o enfrentamento dessa teologia, mostrando que é possível e é, inclusive, preferível uma leitura despatriarcal, despatriarcalizada, ok? Eu falei na última reunião sobre a criação, baseado em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, mostrando que homem e mulher são igualmente portadores da imagem de Deus, e hoje quero, então, situar, quero inscrever a problemática da violência contra a mulher, da exclusão, da inferiorização da mulher nesta categoria teológica da queda. Já explico o que eu quero dizer com queda. Se alguém pensar, puxa vida, mas você não está indo longe demais para começar o tema, você não está dando volta demais, bom, a justificativa que eu apresentei no nosso encontro passado, e repito agora, é a seguinte, para a nossa vergonha, para a nossa infelicidade, para a nossa tristeza, o problema da violência contra a mulher é tão antigo quanto a humanidade. É profundo, ou seja, ele abrange todas as esferas, todas as classes sociais, todos os níveis, todas as organizações humanas. E é persistente. E não é um probleminha teórico, é um problema que está desafiando especialistas, teóricos, filósofos, sociólogos, psicólogos, teólogos. Mas está também nas delegacias da mulher, está nas páginas policiais. Mulheres sendo mortas como ato extremo da violência contra a mulher, que é caçar seu direito à vida. Não basta caçar seu espaço, seu estar no mundo, não basta caçar seu direito de falar, sua voz, sua participação, seu direito de construir o mundo, de organizar, de participar da disposição do mundo, como esse ato extremo de negar à mulher o direito a viver como mulher. Então, eu creio estar perfeitamente justificada essa minha abordagem no fundo, na raiz, porque o problema está instalado há muito tempo e não é com argumentos simplórios que nós lograremos alcançar, talvez, alguma vantagem nessas estruturas tão arcaicas, tão bem consolidadas, que nos intimidam. Intimidam a nós que queremos fazer uma leitura livre, descomprometida, porque, às vezes, homens e mulheres podem pensar ruim assim, pior se nós destruirmos essas estruturas. O que é que nós vamos colocar no lugar dessas estruturas? Então, isso é sempre muito assustador para qualquer mensagem de libertação. As pessoas estão prontas para assumir seu papel no mundo? As mulheres estão prontas, os homens poderiam dizer, para assumir a sua maioridade no mundo? Como seria um mundo corretamente dividido entre homens e mulheres, proporcionalmente dividido entre homens e mulheres? e isso assusta inclusive mulheres, que, às vezes, podem preferir o local secundário por uma questão de segurança, por uma questão de minoridade. Bom, o tema que eu quero tratar hoje, então, é esse da queda. E eu estou colocando a queda como a explicação, o ponto de partida, para abordar toda a nossa problemática. Então, eu vou ao tema da queda e recortar do capítulo 3 de Gênesis, que é, digamos, a carta teológica da queda, recortar a partir dali a queda conjugal, a queda dos gêneros, a queda da família. Por ventura, trata-se de um homem e uma mulher. É claro que nós podemos inscrever nesse capítulo a problemática global da humanidade. Mas, por ventura, está ali um homem e uma mulher. Então, nós podemos particularizar, podemos recortar, delimitar este drama no ambiente da família. A pergunta que eu quero colocar, então, de início, para vincular essa nossa temática ao encontro passado, se você não assistiu, por favor, depois verifique lá, quando eu tratei sobre a criação, os dois últimos encontros, um eu trato de Gênesis 1, o outro eu trato de Gênesis 2, ambos são importantes porque abordam o relato da criação, né? É o estatuto do homem e da mulher segundo Deus, que é o ponto de partida da teologia. O problema que eu quero colocar aqui hoje é o seguinte, se homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, ambos igualmente dotados, capacitados, empoderados, ambos chamados a Deus pessoalmente e como par, como humanidade, como indivíduo e como humanidade, se ambos depois são dados um ao outro como parceiros de igual importância, ao ponto que unidos podem ser um, ao ponto que Deus pode falar do homem só, não é bom, e depois de homem e mulher, é bom, é muito bom, né? Como foi que deste ponto de partida tão elevado, tão digno, surgiu a diferenciação, o escalonamento, a hierarquia, de onde nós tiramos a ideia da superioridade de um sobre o outro, ou mais especificamente, de onde nós tiramos a ideia da superioridade masculina. Porque vejam bem, esta ideia, embora nós estejamos profundamente imersos dentro dela, ela nos rodeia como o próprio ar, como o oceano circunda o peixe, a um ponto que para ele é natural ver a água, ele não conhece nada além da água. Nós não conhecemos outro mundo a não ser este. Estamos tão imersos nesse estado de coisas que pode soar estranha esta pergunta, mas eu recoloco a pergunta, enfatizo essa pergunta e insisto nela. A partir do capítulo 1 de Gênesis, quando fala homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus, façamos o humano, criou, pois, Deus, o humano, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os diferenciou, mas antes, ambos criados à imagem e semelhança de Deus, em pé de igualdade perante Deus e um perante o outro. A partir deste ponto, deste início, deste princípio, como foi que se introduziu a superioridade masculina? Nós fazemos daqui para lá uma leitura, uma leitura retroativa e, às vezes, intencionalmente ou não, ideologicamente ou não, imiscuímos, entrochamos, para falar o português, claro, dentro de Gênesis 1 e 2, esta superioridade masculina. Contra isto, eu quero dizer o seguinte, esses textos foram escritos como corretivos. Quando esses textos foram escritos, a superioridade masculina já estava profundamente estabelecida, seja em, seja qual for o momento em que esse texto tenha sido escrito, esses textos, e seja qual for o autor, ele escreveu contra outras narrativas que afirmavam categoricamente a superioridade masculina. Portanto, eles são textos de resistência e eles não escondem a intenção de afirmar a dignidade de ambos. por isso, a minha pergunta é válida. Como surgiu o governo do homem? Como surgiu o patriarcado? Onde foi que a mulher foi colocada em segundo lugar? Com isso, eu estou situando o problema, o problema do nosso encontro de hoje, o problema de homem e mulher, o problema entre homem e mulher, o arranjo entre homem e mulher, seja em que nível for, seja no nível da violência aberta, do conflito aberto, seja no nível meramente da concorrência, da disputa, do usufruto de privilégios, seja em que nível for, até no nível religioso, educado e cortês, que dá ao homem predomínio sobre a mulher. em que nível for, este problema é um problema de poder. Então, eu quero colocá-lo assim, eu reconheço que é difícil falar sobre o poder, porque o poder é um tema invisibilizado. É muito difícil falar sobre o poder, porque nós estamos, como eu já falei aqui, entranhados, nós estamos imersos nestas teias de poder. E é muito difícil que nós façamos o afastamento, né? Nós não temos um método para nos afastar das nossas relações e fazermos um julgamento crítico desses relacionamentos. Então, se você estudar o poder, seja na Bíblia, sociologia, filosofia, política, economia, seja como for, você vai perceber a dificuldade que os teóricos têm de falar sobre o poder. Então, ao colocar o problema do homem e da mulher na política, na política, nesse universo da política, das disputas de poder circunscrito, ou seja, delimitado nesta micro-relação de conflitos de poder, eu estou consciente da dificuldade. Então, o que eu estou propondo? Eu vou falar a partir de Gênesis 3, né? E, basicamente, tentar, junto com vocês, com as participações, com as perguntas de vocês, problematizar, né? Se a gente conseguir, até as nove horas, pelo menos, situar o problema, né? Fazer esse esforço intelectual considerável de se afastar de si mesmo, se afastar do seu casamento, como se pudesse fazer uma observação científica, né? Política, filosófica, das relações que se escondem dentro dessas roupagens todas, dessas infantilidades ou das violências e etc. Qual é a dinâmica que se esconde por trás, né? Bom, como eu sou teólogo, eu vou falar a partir da teologia. E vou falar, então, a partir da queda. Então, por favor, sigam comigo em Gênesis 3. Antes de entrar em Gênesis 3, uma breve palavra sobre a queda. A queda é o nome que a teologia dá ao capítulo 3 de Gênesis, né? Eu não sei se você já percebeu, vocês que são cristãos, que estudam, que conhecem as escrituras, né? Ou quem também não sabe nem do que eu estou falando e tal, eu vou tentar esclarecer para que todos consigam acompanhar. Esse capítulo 3 de Gênesis é chamado na teologia de queda. Queda mesmo. Queda de cair, né? Quedar-se, cair-se, cair, né? Queda. Ele é um tema isolado dentro do Antigo Testamento, né? Então, quem estuda teologia, etc, e tal, está acostumado a recorrer a Gênesis 3 para explicar a condição humana. Mas se você folhear a sua Bíblia, o seu Antigo Testamento, você vai ficar muito impressionado com o fato que há um grande silêncio no Antigo Testamento sobre Adão e Eva, rarissimamente você vai ver o nome de Adão ou Eva. Quando eles são mencionados, é assim, acidentalmente, indiretamente, eles não são invocados como explicação de nada, nada é atribuído a eles. Então, muito raramente, talvez você encontre aí três, quatro menções a Adão e acho que nenhuma vez o nome de Eva. Fora de Gênesis 1, 2, 3, e 4, e 5. Incrível. No Novo Testamento, Jesus também não fala, né? Não é mencionado. Apesar de ele pressupor a tragédia humana, o drama humano, em nenhum momento ele atribui a desgraça humana a Adão e Eva. Quem vai nos fornecer uma elaboração teológica deste incidente é Paulo. Então, com base em Paulo, eu sei que as mulheres mais feministas vão torcer o nariz, hum, Paulo, né? Paulo em Romano 5, Paulo em 1 Coríntios 15, etc. Não vou entrar lá, não vou buscar Paulo, vou ficar aqui. Apenas quis chamar atenção para o fato que esse é um texto que permanece ilhado no Antigo Testamento até depois de Cristo. Apenas o teólogo principal do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, é que vai elaborar a partir de Cristo uma teologia de Adão e Eva e o papel que jogam Adão e Eva na história da humanidade. Queria fazer uma justificativa do porquê nós podemos usar a queda. Se nós considerarmos a história da humanidade como uma evolução contínua, não estou aqui me referindo à evolução darwiniana, independentemente disso, desde que você considere a história da humanidade como um progresso, como um avanço em qualquer área, então nós deveríamos estar no mais alto nível de desenvolvimento em todas as áreas. Nós saímos da caverna e hoje moramos em grandes construções ultramodernas. Nós tínhamos apenas o graveto para fazer fogo, hoje nós temos alta tecnologia. Então a vida humana deveria ser um contínuo, um contínuo permanente e deveria prover para nós um futuro glorioso. Bom, acredito que todos nós que vivemos no século XX e XXI não temos mais muito essa ilusão. Se nós considerarmos a história humana como um grande círculo, tudo é mais do mesmo. Tudo que foi já veio e será de novo e tudo é um eterno retorno, então sinto muito dizer nós não temos saída. Ninguém nunca até hoje achou a saída para fora desta grande prisão da história. Tudo que será já foi como já foi um dia. Quem que canta isso? Não sei. Como diz o Eclesiastes, tudo que é já foi, não há nada novo debaixo do sol, tudo é uma mesmice, uma canseira, os grandes sempre vão dominar os pobres, sempre vai haver opressão, sempre vai haver desgraça, tragédia, e salve-se quem puder. Ou quem sabe a história da humanidade pode ser considerada como altos e baixos, um verdadeiro caos. E quem sabe dentro desses altos e baixos a gente pense assim, olha, a gente vai e volta, vai e volta, alto e baixo, alto e baixo, baixo, mas no cúmputo final nós estamos avançando. A gente dá um passo para frente, dois para trás, três para frente, dois para trás, mas se você fizer uma medição em escala, nós estamos melhorando. Bom, cada um inscreve a sua problemática humana, a problemática da violência entre homem e mulher num certo princípio, numa certa meta-narrativa, num certo esboço de história. Nós, que partimos da teologia, temos um incidente que ocupa na nossa teologia o papel de um arquétipo, se a gente usar uma metodologia filosófica. Ou, poderia dizer, também, o papel de uma meta-narrativa. do qual nós partimos. Então, nós usamos essa narrativa como uma, um estudo de princípios, aonde nós podemos situar a origem de certos problemas. Então, eu queria propor esses textos de Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3 como sendo explicação são dos começos. Ora, os homens e mulheres, sei lá, que escreveram esse texto, devem ter pensado, se nós fomos criados por Deus, por que nós somos como somos? Por que nós estamos como nós estamos? Eles tentaram achar a origem da desordem, a origem do conflito, a origem do medo, a origem da morte, a origem da tragédia, porque não há uma solução de continuidade entre a história humana, como eu a experimento, e esta origem do ser humano. Então, eles colocaram a origem do ser humano como sendo um desígnio divino, Gênesis 1 e 2. e para explicar esta tragédia humana, ou essa tragédia masculina, ou a tragédia feminina, a tragédia familiar, neste incidente chamado queda. Com isso, nós corrigimos diversas narrativas. Nós estamos negando que o mal seja permanente. nós estamos negando uma fatalidade, é assim que é, esse é o estado natural das coisas. Nós estamos negando também uma teologia masculina, uma teologia do domínio masculino, porque a origem disso não está em Deus. Então, veja, esse relato da queda, ele cumpre uma finalidade muito importante aqui para nós. Ele não apenas corrige as outras narrativas, seja a narrativa darwiniana, narrativa filosófica do eterno retorno, existencialista, seja lá qual for. Ele dá uma contribuição, eu ousaria dizer, única, porque nos dá um ponto de partida para explicar nossa origem digna e nossa realidade decaída, ok? E ao mesmo tempo, nos provê esperança, a esperança de que esse arranjo de coisas, essa desordem que vivemos, não é normal, não é natural. Bom, o capítulo 3 de Gênesis, eu não vou ler, vocês conhecem, quem não conhece, dá uma lidinha depois, é rapidinho, uma historinha, simples de ler, porém profunda, ela é um laboratório da alma humana, um diagnóstico da alma humana, a meu ver, a meu juízo, insuperável. Eu não conheço nenhum texto de todos os que já acessei que explique a alma humana, o drama humano, o caos humano, as angústias humanas, como Gênesis 3. aqui está o desejo, aqui está a dúvida, aqui está a liberdade, a responsabilidade, o limite, as consequências, o desejo, a interpretação do mundo, o questionamento, a parceria, a traição, o medo, a vergonha, a culpa, a morte. Então, veja, esse capítulo condensa uma análise da alma humana que é, a meu ver, insuperável. Por isso, eu estou propondo colocar aqui, neste capítulo, o início do nosso drama. Há uma corrupção aqui, uma corrupção da imagem de Deus, não da imagem de Deus dada por Deus ao homem e à mulher, mas há uma corrupção da maneira como o homem e a mulher concebem Deus. Eu não sei se você percebeu, mas quando a serpente fala para a mulher no versículo 5, capítulo 3, versículo 5, fala assim, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente aqui introduz uma imagem de Deus corrompida. Este Deus que está descrito em Gênesis 3 não é o Deus criador. Não é o Deus que falou façamos o homem ou, aliás, desculpem, façamos o humano a nossa imagem e semelhança. Doemo-nos a ele, a eles. Venham eles a nós. Representem eles o nosso domínio na criação. compartilhem conosco o fôlego da vida. Não é este Deus doador, amoroso, que é introduzido aqui como rival do Deus Criador. O Deus que é colocado em Gênesis 3 5 é um Deus mesquinho, é um Deus mítico, é um Deus que tem medo do homem, que quer privar o homem do bem, que nega ao homem sua realização. É um Deus que quer cortar os caminhos pelos quais o homem poderia tentar alcançar privilégios e rivalizar com Deus. Esta imagem de Deus, de um Deus mesquinho, de um Deus mítico, de um Deus idolátrico que rivaliza com o homem é que é introduzido na natureza do humano e o humano acata e compartilha. E com isto rompe o elo da sua imagem, não que ele se desumaniza, mas o elo que constitui sua ligação com o Criador e sua ligação com o próximo foi profundamente afetado. E aí você vê que a partir daqui surge o medo. o medo o medo a vergonha o ocultamento oculta-se tem medo esconde desconfia culpa esta mulher. Aquele mesmo homem que disse uau capítulo 2 né versículo 21 uau esta sou eu eu me vejo nela mas no entanto ela é um ela e não eu. este agora diz esta mulher foi ela ela me induziu e a mulher pode dizer mas foi a criação que o senhor fez e esta ruptura demarca profundamente a relação do ser humano com o Criador que agora está corrompido na nossa imagem de Deus é um Deus que nós devemos temer e de quem devemos nos esconder não é um Deus que vem andar pelo paraíso na viração do dia não é um Deus que chama pelo homem e fala meus amigos onde estão é um homem que fala o que vocês fizeram né é um Deus caído um Deus corrompido né a mulher isso está no versículo 16 aqui está a origem do poder e da supremacia do homem veja que Deus declara isso a mulher não como mandamento não como instituição divina não é instituição divina é uma constatação não é sequer uma maldição porque nesse texto a palavra maldição é usada apenas contra a serpente símbolo da sedução e da tentação e é declarada sobre a terra a terra é vitimizada por causa da irresponsabilidade do ser humano porém não se trata de uma maldição contra o homem nem contra a mulher eu poderia dizer que se trata de uma constatação ele fala para a mulher o seguinte você se multiplicará com dores aquilo mesmo que ele havia dito no capítulo 1 sejam fecundos e multipliquem-se agora ele está dizendo vocês cumprirão o mandato cumprirão o chamado porém com grande sofrimento a cada vez que você parir é como se estivesse perdendo a sua vida você terá que depender da semente para brotar para se recuperar então a desordem está estabelecida no próprio ato fecundo no próprio ato do intercurso sexual não não porque o ato seja maldito em si mas porque o elo da união foi rompido e depois ele diz mais você procurará o seu marido ele diz o teu desejo será para o teu marido e eu poderia e eu poderia ler esse texto da seguinte forma você vai buscar o seu parceiro mas não vai encontrá-lo porque ele se voltará para você agora com medo com vergonha e com desconfiança e a única forma de ele se relacionar com você neste novo estado de coisas é com governo esta palavra ele te governará é uma constatação de que o elo que está estabelecido no capítulo 2 o homem deixará e se tornará um com ela isto está rompido no lugar de serem um agora são um governo um micro governo uma hierarquia ou seja os poderes que homem e mulheres homem e mulher são agora é deslocado é tomado pelo homem é concentrado no homem no que gera no que lavra a terra no que sustenta e por outro lado o homem depende da mulher para garantir sua sobrevivência para garantir o seu fruto para garantir sua continuidade e essa relação será conflituosa aqui está o início o ponto de partida da supremacia masculina aqui está a origem da patriarquia aqui está a origem de todo governo humano delimitado a família uma patriarquia bom o que eu fiz até agora estabeleci o ponto de partida da superioridade então se a nossa pergunta lá no início era como aquele humano chamado individualmente e coletivamente a Deus dotados por Deus igualmente e diversamente mas em pé de igualdade diante de Deus como aqueles companheiros idôneos que olham um ao outro em pé de igualdade como dentro desta relação nasceu a superioridade onde foi que esta balança se desequilibrou em direção ao homem e o controle da mulher o controle dos poderes e das habilidades que Deus deu a mulher e não ao homem aqui neste incidente não cabe perguntar qual é a parcela de culpa de um e de outro esta é uma narrativa da origem do governo humano que foi destinado a ser sobre a natureza e sobre si mesmo agora dirigido por medo ao outro pela primeira vez na história da humanidade o poder dado por Deus é dirigido a um de um sobre o outro sobre este é o poder sobre o poder havia sido dado para poder com poder para todos chamados a desempenharem em pé de igualdade o mandato humano o mandato da humanidade que dominem eles pela primeira vez um é puxado para cima e outro é levado para baixo porque estão baseados numa mentira a mentira é um deus mesquinho um deus que priva o homem do bem e portanto agora eles se voltam um contra o outro para disputarem seu lugar no mundo e o homem é obrigado a exercer sobre a mulher a sua supremacia e a mulher é obrigada a usar suas habilidades para defender-se desse homem seja submetendo-se seja articulando seja escapando de alguma forma ela é obrigada a construir esse papel secundário no mundo a gente pode dizer que é uma maldição ou é uma consequência eu não quero chamar de maldição porque esta este entendimento tem sido usado pela teologia masculina pela teologia patriarcal como uma ordem de deus uma ordem de deus então todo dominador isso serve para todo dominador até o chefe da família né ou a mulher qualquer um que chefie que exerça o poder exerça o poder todo dominador olha só que interessante essa superioridade é tão falsa que ela tem que criar um fundamento e o fundamento é sempre ele pode usar a terminologia que ele quiser mas o fundamento é sempre este é assim que é é assim que deve ser é assim que deus quer então a supremacia toda supremacia sempre foi fundamentada no divino mesmo o estado secular que quer colocar a constituição o poder e etc invoca o poder divino para estabelecer os poderes humanos por quê? porque olhando uns para os outros é impossível escolher quem deve ser o superior é uma questão fática que o homem depende da mulher e que a mulher depende do homem e que ambos são parceiros que se equiparam e que qualquer superioridade é sempre fundamentada numa falácia então eu não quero usar a palavra maldição para não dar sorte ao azar e permitir um fundamento é claro que eu não acredito nisso né mas a teologia patriarcal tem partido do ponto que esse é a vontade de deus deus estabeleceu assim no céu no paraíso é outra coisa mas nós não estamos no paraíso então a mulher claro toda vez que eu exponho esse texto alguém cita Gênesis 3 16 para mim mas está aqui ele te governará não é instituição é uma constatação da queda claro se você partiu de outro princípio se a tua metodologia para explicar as questões os conflitos humanos for outra paciência eu estou informando qual é o meu ponto de partida é a teologia bíblica na teologia bíblica você tem na queda a explicação para aquilo que é causado pela irresponsabilidade humana esta ideia do deus patriarcal é o deus corrompido o deus patriarcal que as feministas odeiam com razão é uma leitura ideológica é uma corrupção da imagem de deus o deus do éden o deus que costura a roupa para o homem e a mulher é um deus que abriga ambos quando o deus coze quando o deus tece roupa para o homem e para a mulher por sua iniciativa ele está fazendo um papel feminino uma função feminina homens não costuram então esse deus e a vé nunca é reduzido ou aprisionado em funções sexuais esse é um diferencial claríssimo do antigo testamento eu não conheço outra mitologia que tenha um deus e a vé da natureza como esta narrativa de hebreus todos os deuses todas as mitologias todas as narrativas da origem da humanidade trabalham com deuses sexuados que estão em guerra com as mulheres que as raptam estupram matam e por causa deste conflito dos deuses nós então vivemos em conflito permanente e estamos presos dentro daquele círculo a narrativa do gênesis não permite essa leitura quer fundamentar a superioridade masculina ache outro ponto de partida a partir de gênesis 1 gênesis 2 e gênesis 3 não é possível deus está livre disso tipo assim me como é que é me meta fora disso eu não tenho nada a ver com isso vocês escolheram vocês fizeram vocês terão que lidar com isto vocês terão que assumir sua humanidade agora vocês experimentarão medo vocês experimentarão finitude vocês experimentarão conflito vocês experimentarão dor vocês experimentarão violência e essa é a história toda a narrativa do antigo testamento está dentro disso aí eu até estou propondo que o texto de gênesis 3 foi escrito para dar uma explicação a tragédia humana esta é a contribuição da teologia do antigo testamento o Paulo Pablo Pimentel está fazendo uma pergunta oi pessoal saudades tem uma pergunta a partir de uma visão do capítulo 3 que já ouvi eu já ouvi uma explicação teológica para as constatações consequências após o pecado da seguinte forma dois pontos o homem foi criado a partir da terra e a mulher a partir do homem com a queda a consequência da quebra das relações igualitárias e harmoniosas se dariam da seguinte forma o homem quebra sua relação com a terra a partir da dificuldade de trabalhar a terra e a mulher quebra sua relação com o homem a partir do início do patriarcado faz sentido essa relação das consequências estarem relacionadas às origens de homens e mulheres? olha me parece Pablo uma leitura possível ela não afeta a nossa leitura das consequências eu lembro que eu observo apenas que a narrativa de Gênesis 2 é uma de duas então eu trato essa narrativa com muito cuidado para não inferir daí o que ela não está dizendo mas as consequências aqui são atribuídas a homem e mulher de acordo com a cultura então neste caso a mulher experimenta as consequências nas suas atividades culturais e o homem nas suas atividades culturais se isso for visualizado numa outra cultura a gente poderia verificar as consequências dessa queda dessas rupturas se manifestando de outras formas por exemplo nós eu por exemplo você nós não somos agricultores mas nós experimentamos essas rupturas nas nossas esferas então eu não vejo nenhuma ressalva nesta leitura apesar de que Gênesis 3 está em face de dois relatos e não apenas desse mas eu não vejo nenhuma ressalva mais importante o ponto principal são as rupturas que a constituição do homem e da mulher é um chamado a Deus e um dar-se um ao outro em parceria e que esta este elo foi rompido e foi rompido com base numa mentira e esta mentira gera consequências e tudo que nós experimentamos que desumaniza que impede a plena realização do homem a plena realização da mulher a plena realização das crianças de qualquer ser humano é uma violência derivada destas rupturas a Vera Siqueira também fez um comentário com a queda caiu a equidade o amor ao próximo como a nós mesmos e como havia apenas o homem e a mulher o fim da equidade destruiu a equidade entre os gêneros isso isso perfeito perfeito equidade boa palavra equidade a equidade descreve o status original do ser humano o conflito e o governo a hierarquia a supremacia onde em qualquer esfera que um homem ou aliás um homem e uma mulher mas que um humano atribuir a si superioridade ali está desumanizada a sua pessoa que exerce o domínio e aquela sobre quem o domínio é exercido nenhum ser humano foi chamado para governar sobre o outro este este direcionamento do poder do poder para controlar o seu semelhante para assegurar pelo poder a relação com o seu semelhante é uma deformação do humano em nós do chamado humano em nós seja quando ele fala porque eu sou rico eu domino sobre o pobre seja quando ele diz porque eu sou homem domino sobre a mulher seja quando ele diz porque sou branco domino sobre o negro seja quando ele diz porque sou branco domino sobre o índio onde houver a constituição de uma supremacia ali mesmo está desumanizada desfigurada a imagem de Deus ali está um processo de desumanização desumanização então a questão principal a seu ver o problema principal é interpretar uma consequência ou melhor consequências no plural como ordens de Deus como ordem exatamente como um estatuto como ordem como ou como estado natural é natural é assim que sempre foi não questione né seja uma boa mulher seja uma boa esposa seja uma boa mãe seja uma boa dona de casa ponto esse é teu ponto né morra para os teus dons para os teus chamados para o teu desenvolvimento como pessoa e etc né você deve apenas parir e amamentar e pronto né e viver em função de outro né este chamado ou seja esse estado de coisas não é natural primeiro ponto natural é a equidade esta é natural o segundo ponto não é ordem de Deus não é estatuto divino né estas narrativas foram formuladas para corrigir estas teologias patriarcais e é claro que o patriarcado cresce né até se tornar o patriarcado do clã da tribo até se tornar o principado até se tornar o império o império é a figura máxima do patriarcado ou dito de outra forma o patriarcado é o micro império né alguns filósofos dizem como o homem foi obrigado a abrir mão do seu poder para viver em sociedade então ele compensa essa perda de poder público dominando a sua casa né então ele é chamado pai de família dono de casa despotes em grego né paterfamília né ele é o dono o dono da casa ele dispõe ele determina ele governa né ora se nós reconhecermos isto como uma queda como eu disse no começo então há esperança que esperança todo esse nosso clamor por significado por amor por realização pode ser atendido individualmente e coletivamente ou seja o desejo masculino de se realizar não precisa ser bem sucedido na dominação da sua mulher ele pode livrar-se deste jugo e buscar a sua realização original como parceiro de sua mulher como cooperador de sua mulher mulher e a mulher também não precisa abrir mão do seu chamado não precisa abrir mão da sua sede de realização e de valor ela pode cumpri-lo não sujeitando-se não aceitando nenhum tipo de inferiorização e atendendo diretamente pessoalmente o seu chamado divino a equidade se nós admitirmos isso como um estado de coisas então não há esperança um estado natural de coisas então não há esperança se nós admitirmos isso como uma instituição divina então problema de Deus Deus é um grande patriarca que governa sobre o homem o homem governa sobre a mulher e a mulher governa sobre o cachorrinho porque nem todos os casais tem filhos então sobra pro gato pro cachorro e esse é o estado de coisas e espere a salvação meus irmãos espere o paraíso no paraíso o seu jugo vai terminar ora não era esse discursinho que nós falávamos na época dos escravos não no paraíso você vai ter sua terra no paraíso você vai ter suas mansões de ouro ora não era esse argumento que nós usávamos para justificar a dominação sobre negros o mesmo texto paulino que fala sobre homem e mulher fala sobre senhor e escravos então nós temos que ter um chamado um chamado que nos devolva a equidade e é dentro dessa esfera que eu quero tratar com vocês no nosso próximo encontro o chamado divino o papel de cristo na correção desse estado de coisas na correção dessas deformidades você acha que quando a mulher se volta para o homem e encontra ela se volta para ele procurando o que antes ela tinha amor confiança porque isso é na nossa natureza a parceria parceria exatamente e ela encontra o governo você acha que esse governo essa reação do homem a ela com o governo é em decorrência do medo com certeza foi bom você ter tocado nisso vamos fazer uma análise aqui bem colocada vamos fazer uma análise da relação entre medo poder e amor todo poder é uma resposta todo poder dominação deixa eu trabalhar direitinho aqui com os conceitos para não causar confusão todo poder dominação eu estou chamando de poder dominação o poder que se exerce sobre o outro ser humano não o poder que se exerce sobre a natureza o poder criativo o poder fecundo o poder cooperador nesse sentido todos nós recebemos poder mas o poder desviado para o domínio é necessariamente uma reação ao medo todo poder é uma resposta ao medo pensem um pouquinho sobre isso se o poder não é a outra face do medo porque é que nós acumulamos força porque é que nós acumulamos dinheiro porque acumulamos bens porque acumulamos qualquer instrumento de poder porque nós tememos nós tememos a nós mesmos nós tememos nosso fim nós tememos nossa extinção nós tememos todo o outro por quê? porque nós reconhecemos em cada outro a mesma busca a mesma luta que eu tenho então obrigatoriamente o homem e a mulher que saem do Éden que são expulsos do Éden e essa expulsão tem um grande significado nessa nossa narrativa são pessoas que têm medo a Eva tem medo do seu marido ela tem medo de que ele a destrua tem medo da vingança ela tem medo de parir e morrer ela tem medo de dar a luz o homem tem medo da terra ele tem medo dos animais ele tem medo da criação tudo agora é para ele uma ameaça Caim tem medo de Abel e Abel tem medo talvez da sua fragilidade da sua vulnerabilidade por isso não se afasta do clã Caim se afasta mas se agrega constrói cidades todo poder é uma expressão do nosso medo e todo poder é uma desistência do amor ou em outras palavras todo poder todo exercício de poder é uma expressão do medo e do fracasso no amor o amor expulsa o amor torna desnecessário o poder dominação e o poder dominação obstrui o amor por isso o patriarcado não é uma relação de amor o patriarcado é uma relação de interesses por isso a mulher tem que ser coisificada objetificada vendida disposta comprada conquistada dominada ela é posse porque ela é posse ela é posse porque o homem passou a dominar e toda relação de poder sempre que surgir no casal um conflito de poder é porque o amor está em crise como todos nós somos pessoas feitas de medo medo é nosso DNA nós somos uma pulsão entre amor e poder nós temos medo do amor nós temos medo de ser um com ela e ela com ele quem garante que se eu me entregar a ela ela não vai me danar não vai me prejudicar não vai obstruir minha realização que a mulher que se entrega a um homem sabe que está comprometendo e sacrificando a sua realização por quê? porque agora ela tem que sacrificar sua individualidade em prol de um projeto masculino então essa é uma questão mal resolvida altamente conflitiva altamente conflitiva esta narrativa da queda é a etiologia vou colocar aqui uma palavra nova o estudo dos começos estudo das origens o etios não é o carro da Toyota o etios a etiologia esse é o ponto de partida que a teologia oferece para a análise das tensões dos conflitos das guerras dos ódios das amarguras dos ressentimentos dos domínios mas eu não sei se eu concluí a minha ideia espero que isso fique bem claro a questão do medo do poder e do amor o medo produz a necessidade de controlar toda essa linguagem bonitinha espiritual do sacerdote do lar aquelas figurinhas que tem assim o homem é o guarda-chuvão aí embaixo tem o guarda-chuvinha da mulher ela é intermediária entre o pai e os filhos os filhos embaixo esse é como Deus ordenou a família toda essa estrutura toda essa linguagem e tal é uma linguagem de conflito de poder e de controle e onde houver necessidade de controlar não visejará o amor e aqui a gente lembra aquele versículo que você citou outro dia não sei se no último encontro o perfeito amor lança fora o medo Jesus Cristo é um homem sem medo Jesus Cristo é o homem o humano Jesus Cristo é o novo homem e o novo mulher se quiser o novo protótipo o novo humano o novo ser humano no qual a mulher pode se espelhar no qual o homem pode se espelhar sem nenhum problema com a masculinidade de Jesus Jesus eterno não eternidade Jesus é eterno Jesus é amigo Jesus faz coisas que ele não tem medo da sua masculinidade não tem medo de lidar com mulheres não tem medo das crianças não tem medo do estrangeiro não tem medo do romano não tem medo do violento não tem medo de agir diferente de sair fora do sistema exato o seu amor o leva a dar-se por ela dar-se pela humanidade e o marido é chamado a fazer o mesmo caminho o caminho do entregar-se sem medo a sua mulher sabendo que não se torna escravo dela não é uma inversão de polos não se torna escravo dela mas ao entregar-se a Deus e a sua mulher cumpre seu chamado masculino cumpre seu chamado sem governo amor sem governo amor então o amor é o caminho para vencer o medo do outro o amor é o caminho para abrir mão do poder o poder como instrumento de domínio exercer seu poder para fazer o outro para construir o outro e nessa construção do outro eu me realizo realizando o outro eu me realizo por quê? porque esta é a nossa natureza original por isso que quando você faz o bem a qualquer outro você se sente rejuvenescido por quê? porque você acessa sua natureza a Vera Siqueira disse boa parte das igrejas é cúmplice e culpada pela dominação de muitas mulheres mulheres que com medo não se separam de seus algodos pois se Deus uniu as quem separará? claro exatamente esta palavra é dada para a instituição do casamento em Gênesis capítulo 2 e Jesus menciona lá mas ali é o homem e a mulher que se tornam um ora como se tornar um com quem é inferior percebe? o patriarcado impede o tornar-se um torna-se um sexualmente tudo bem isso a gente sabe mas como é que eu posso ser um com a minha esposa na minha realidade humana agora sem medo de perder-me sem medo de privar-me da minha realização sem medo de ser dominado claro mas esse é o medo o que força o homem ao patriarcado é o medo porque a mulher tem habilidades que o criador lhe deu que o homem não controla então ele não tem saída a não ser dominá-la ela tem astúcias habilidades que ele não domina porque não foram feitas para dominar nem a mulher com essas astúcias e suas particularidades que a tornam feminina não foram lhe concedidas não lhe foram concedidas para para a guerra para o conflito mas para a parceria para a construção do mundo o que eu vejo também é uma contra-reação da mulher que entra numa zona de defesa sim o femismo e aí inverte-se a situação com certeza elas dominam os homens os maridos no caso e o cara às vezes nem percebe que está sendo dominado e aí não é feminismo é femismo igual o machismo é a guerra apenas com os polos invertidos exatamente a saída que Cristo nos dá é outra mas veja Cristo dá uma saída que nos remete ao princípio por isso a queda é importante porque a queda explica que temos para onde voltar como é possível voltar é possível voltar pela semente da mulher esta mulher que figuradamente morre ao dar a luz e renasce com a vida que compartilha o Cristo se faz semente da mulher e na semente da mulher nos mostra o caminho para onde voltar eu quero colocar muito claramente aqui esse convite que em Cristo nós somos chamados ao amor e o amor pressupõe renúncia à dominação renúncia ao governo quem governa não ama o amor não pode ser pleno entre pessoas de níveis diferentes é necessário a restauração da equiparação e Cristo nos deu esta plena cidadania é o que eu quero falar no nosso próximo encontro mais alguma pergunta alguma a Sany Mel tocou no mesmo ponto que o Pablo você já comentou aparentemente não tem nada dessa interpretação que é não vejo eu acho interessante achei interessante a não ser que a gente veja não estejamos vendo tudo que envolve porque eu pensei no aspecto da por exemplo uma mulher se for levar a cabo a interpretação até o em últimas consequências uma mulher solteira que não se casa uma mulher divorciada ela vai ter que lidar com os dramas dos problemas da terra vamos dizer com os os cardos e abrogos com a mesma dificuldade então não seria apenas vamos dizer o homem tem que ganhar a vida a mulher exato por isso que eu falei cultural por isso que eu falei cultural e não precisamos fazer uma leitura restritiva o importante que eu estou propondo aqui é o seguinte esse é o ponto fundamental que eu bati hoje nessa uma hora e pouco que nós estamos falando ponto fundamental primeiro inscrever o drama do homem da mulher no problema humano o problema humano tem a sua seu princípio no capítulo da queda este é o evento teológico que explica a origem dos nossos conflitos segundo segundo ponto muito importante atacar esta tese que coloca a supremacia ou a hierarquia como o estado natural das coisas não é natural e terceiro ou dentro disso destruir ou atacar enfrentar essa tese que tenta colocar a hierarquia masculina como sendo a vontade de Deus não é então o Gênesis capítulo 3 versículo 16 é uma constatação não é uma condenação para a mulher os rabinos erraram muito nisso e há vestígios dessa leitura rabínica em Paulo paciência há vestígios disso de culpabilização da mulher de penalidade da mulher ora seja lá o que quer que tenha sido nós atribuímos a Cristo plena redenção se Cristo não realizou plena redenção então nós estamos perdidos Cristo é o salvador do humano se ele é o salvador do humano ele tem que restaurar todas as nossas tragédias portanto tem que restaurar a tragédia masculina a tragédia feminina a tragédia conjugal a tragédia da família ele tem que restaurar se não ele é um salvador meia boca e não é isso que nós defendemos ele é o pleno salvador aquele que pode salvar plenamente o homem e a mulher ok eu respondi esses são os pontos principais ela disse assim portanto o homem foi criado para cuidar da terra e a mulher foi criada para cuidar do homem faz sentido aí eu respondi agora apenas vejo o problema se isso se tornar um fator de limitação para qualquer dos dois em suas atividades a mulher foi criada para cuidar do homem a lavradora que lavra sua terra sem terra com seu lote não nenhuma veja Sani eu queria aproveitar isso aqui para dizer o seguinte nós estamos completando hoje um estudo de Gênesis capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 se a gente voltar em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 o chamado humano é a plena realização a multiplicação a fecundidade é dado ao homem e a mulher como eles vão organizar isto está dado a eles como eles vão dispor da natureza cultivar a natureza organizar a sociedade não foi estabelecido pelo Deus criador do Éden não foi estabelecido é claro que o biotipo do homem e da mulher especifica já pela própria genética pelo próprio biotipo há algumas funções obviamente o homem não não engravida não amamenta né claro mas o homem e a mulher estão diante de uma natureza para governá-la então em princípio não há nenhum limitador original ao as funções masculinas e femininas senão a gente cai não estou dizendo que é o teu caso obviamente mas a gente pode dar espaço para um patriarcado velado veja o patriarcado hoje a expressão que eu estou usando ela não é mais usada nós vivemos resquícios do patriarcado né e ele tem aí seus vestígios por exemplo o sacerdote do lar o homem é o cabeça da família ele é o sacerdote da esposa ele tem que cuidar papapá papapá como se o homem fosse o tutor esse é um patriarcado velado a mulher não pode ir para a política a mulher não pode trabalhar fora o papel da mulher é criar os filhos e tal até que ponto isso não não descreve é é um patriarcado velado vestígios do patriarcado o homem é chamado ambos a formação da sua família né essas famílias nossas de hoje às vezes tem homens voltado para o mundo político e mulheres para o mundo doméstico esse é um estado natural das coisas isso é uma instituição divina ou é o modo como nós controlamos o humano como nós controlamos as habilidades masculinas então nós temos aí um mundo de possibilidades né não há nada proibido a mulher e nada proibido ao homem em Cristo ambos são chamados né e alguém falou aí acho que foi a Vera que falou da igreja a igreja se tornou o reduto do patriarcado os gritos pela liberdade da mulher estão se dando no mundo secular e a igreja se tornou a conservadora do patriarcado como se o patriarcado fosse instituição divina veja como o papel da mulher é cerceado num ambiente eclesial e o motivo é atribuído a Cristo ora nós instituímos o patriarcado de novo instituímos o patriarcado todas as nossas igrejas por mais progressistas que sejam tem resquícios do patriarcado o que que isso significa se não uma teologia masculina uma teologia do domínio masculino isso tem justificativa eu estou aqui como homem né dando minha cara pra bater ocupando esse lugar de fala atrevidamente né provocando as mulheres a fazerem essa leitura essa leitura libertadora legitimada por Jesus Cristo em Jesus Cristo não há homem nem mulher e não há nada que a mulher não possa fazer que queira no seu chamado divino a mulher deve encarar pessoalmente seu criador e atender o chamado do seu criador e o homem também é liberto disso porque o homem também está perdido confuso e massacrado com o seu papel de de super que ele não foi chamado pra desempenhar e ele tem medo de baixar a guarda o meu o meu a minha o nosso lema né que nós falamos na aula passada que tem sido o nosso lema aqui em casa é ninguém governa ninguém né eu me dou completamente a Cristo a ela em Cristo não tenho medo não tenho medo e há espaço claro você já teve medo e eu já tive medo não ainda tenho temos essa é uma caminhada é uma caminhada nós vamos nos conquistando nós vamos nos realizando né até chegarmos a estatura de Cristo bom acho que nós estamos já arrebentando né aí o desfez o comentário o homem é educado pela mulher precisamos conscientizar a base exatamente perfeitamente aí que está as famílias são reprodutoras do modelo patriarcal a mulher as mulheres contribuem para isso por quê porque entendem que é a ordem de Deus para elas eu desafio as mulheres a lerem esses textos despatriarcalizados a verem esse Deus que faz vestimentas esse Deus que se compara a uma mulher a uma mãe a uma galinha choca é verdade quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos eu não me compararia a uma galinha choca fora bolas veja que atrevimento de Deus né então nós somos chamados a encontrar nossa origem em Deus nossa identidade em Deus não na guerra no amor e no amor nós vencemos o medo vencemos o medo do outro a mulher vence o medo do marido o marido vence o medo da mulher a mulher não domina o homem nem por astúcias nem por esquemas nem com sexo nem com nada e o homem também não governa a mulher a mulher a mulher não se deixa governar e o homem não se deixa manipular mas também não se defende entrega-se em amor realiza-se em amor isso não é uma relação de medo né porque daí o homem reage com o governo por medo mas a mulher também tenta dominar por medo sim astúcias claro esse lance nós somos ou astúcia usa os seus esquemas tem astúcia mesmo a gente sabe as amigas tem seus dons suas habilidades divinas mas se a gente não tem medo não precisa usar essas habilidades porque o ambiente ainda é de amor de entrega mas isso tem a ver com o que Cristo conquistou para nós bom gente eu comecei falando sobre a dificuldade de lidar com esse tema porque nós temos que falar de nós das nossas relações conflituosas né e causa uma certa estranheza né porque é necessário aquele afastamento né eu espero ter pelo menos ventilado o problema colocado dado os devidos nomes né a origem do poder masculino como sendo uma consequência da nossa desordem mas todos nós somos chamados a ordem de Cristo ao humano de Cristo né todos nós temos para onde voltar todos os nossos conflitos masculinos femininos conjugais e familiares podem encontrar caminho em Cristo e é isso que eu quero falar no nosso próximo encontro daqui 15 dias hoje eu mais problematizei né espero que vocês aprofundem essas questões se alguém quiser minhas anotações peça ali no e-mail que eu coloque o e-mail ali que eu mando porque eu não tenho como anexar ali o o arquivo né mas eu anotei algumas coisas e tal e aí eu posso te mandar por e-mail a Ruth Brito comentou é até melhor em certo sentido que essa fala venha de um homem quando nós mulheres falamos sobre isso no ambiente igreja somos rejeitadas mal interpretadas tidas como rebeldes etc hoje nós falamos sobre esse lance de lugar de fala né e você disse uma coisa interessante que o lugar de fala só não pode ser silenciar silenciar o principal interessado né eu estou aqui falando com vocês não em lugar de vocês né e estou como homem me convertendo a esta teologia do amor da entrega do serviço de outra forma daí a gente só o negro vai poder falar do racismo só a mulher vai poder falar do feminismo isso seria um excesso nós precisamos de pessoas quanto mais pessoas defendendo o correto e o certo melhor ainda e eu gente me orgulho profundamente do Eliseu ser feminista e estar aqui falando como teólogo e não foi você que mandou né amor não não foi não foi está brincando brincadeira bom gente então é isso tem mais um comentário da Ruth vamos ver né a gente passou o horário mas a mulher solteira no ambiente da igreja praticamente tem que se submeter a todos os homens de nada esse é outro problema olha o excesso aonde chega todos os homens acham que podem mandar na mulher cristã solteira já fui vítima disso portanto falo com propriedade Deus nos livre de tanto julgo é verdade olha uma palavra final obrigado Ruth pela sua participação e a todos que participaram irmãos e irmãs uma palavra final não esperem que os homens os teólogos os pastores os privilegiados os patriarcas libertem suas mulheres vocês mulheres tem plena habilidade habilitação da parte de Cristo para afirmar sua humanidade sua feminilidade sua realização humana segundo Cristo se querem o caminho de Cristo não esperem afirmem-se afirmem-se desta forma portanto o governo do homem da mulher se o seu marido não entende isso o governo dele tem limite e o limite quem impõe é você então proclame a sua liberdade em Cristo Cristo não te chamou a escravidão e vocês homens façam esta metanoia renunciem aos privilégios que a nossa sociedade e que a nossa cultura nos dá renunciem a esses locais privilegiados renunciem e tornem-se parceiros companheiros construtores de uma família de homem e mulher em equidade diante de Deus então cabe a você colocar o limite não permita eu sei que mulheres cristãs podem estar sofrendo violência verbal e ou física cabe a você pôr um ponto final nisso não espere não sofra calada não ore sobre isso ore junto com a delegacia da mulher ore junto com a delegacia da mulher mas não ore sobre um marido violento eu lhes advirto não ore ore junto com a delegacia da mulher aí sim né oração também ajuda mas não caiam na espiritualização desse problema não é a vontade de Deus é uma privação do seu chamado portanto espero que vocês estejam todos prontos para o próximo encontro lá em Cristo bom gente tchau pra vocês tenha um bom final de semana tchau tchau foi um prazer estar com vocês tchau tchau